Oi, pessoal! Hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo de um biquinho em crochê, tá? Que eu fiz essa semana, ó, que foi esse aqui, tá? Não é criação minha, tá, pessoal? Eu vi vídeo da Catra, né? E teve uma outra moça também que eu vi o vídeo também, tá? E tem alguns outros aí também na plataforma, né, que é um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, porque assim como eu postei lá no Instagram, né, quando eu fiz esse biquinho, teve algumas meninas que me mandaram, né, mensagem pra que eu estivesse fazendo esse biquinho aqui com vocês no canal, tá? Então, hoje a gente vai estar fazendo esse biquinho aqui pra pano de prato, tá? Ele tem apenas três carreiras, é bem simples, bem fácil de fazer, e o resultado dele fica muito bonito, né? Então, eu comprei aqui esses panos de prato, tá? E aí, eu tô fazendo esse biquinho em crochê, né, esse barradinho, e vou compartilhar aqui com vocês o passo a passo dele, tá? E já deixo uma diquinha pra vocês, que quem tiver sobrinhas, né, de fio, aí, pode tá reutilizando todas essas sobrinhas pra fazer esse detalhe que gasta bem pouquinho, tá? Então, vocês podem fazer também o bico todinho aqui também colorido, né, e vai a critério de vocês, tá? Você pode colocar, tipo, aqui vermelho, né, todo vermelho no lugar do branco, e no lugar do vermelho você pode colocar o branco, né, de repente, pra dar um detalhe aí na sua peça. Então, eu vim compartilhar com vocês que, assim, dá pra usar o restinho de fio, tá? Então, ó, quem tem esses restinhos de fio assim, ó, já junta tudo aí pra tá fazendo, tá? O biquinho, se você tiver pano de prato, dá pra você tá reutilizando todas essas sobrinhas, tá? Então, aqui, eu decidi fazer, né, a base toda em branco pra reutilizar essas sobrinhas, tá? Esse aqui é restinhos de ane, tá? Mas você pode usar qualquer restinho que você tiver. Eu tenho alguns restinhos desse aqui também, que é a creia, né, aquela creia pequenininha, tá? Que dá também pra gente tá usando aqui pra fazer os detalhes, tá? Eu acho que no outro que eu vou fazer aqui agora, ó, que vai ser esse daqui... Eu vou tá usando esse amarelo aqui pra combinar um pouquinho com o amarelo aqui e tá aproveitando esse restinho que tá paradinho aqui, tá? Então, esse aqui é um creia, que é mais fininho, e o branco que eu tô usando aqui é o ane, tá bom? Então, não dá muita diferença aí, não, que vai ser apenas o detalhe, tá? Então, vamos lá começar o nosso passo a passo, né, aqui, e tá reutilizando aí esses restinhos que a gente tem aí paradinho, tá? Então, junta todos esses restinhos que é essas bolinhas pequenininhas, esses restinhos assim, ó, que a gente vai usar todos eles, né, pra tá fazendo esse detalhe aqui no bico, tá bom? Então, pessoal, ó, eu comecei aqui já fazer o caseado, tá? E decidi vir gravar pra vocês. Então, ó, uma dica também, né, é com o pano de prato assim, né, no lado certinho, é, no caso, eu sempre começava daqui, né, pra cá. Só que nesse caso desse bico, a gente vai começar nessa lateral aqui, ó, o bico. Tá? Porque como são três carreiras, a nossa primeira carreira vai ficar pro lado do avesso e as outras duas vai ficar pro direito, tá? Porque como a gente vai trocar de cor, né, na segunda carreira e depois a gente retorna novamente pro branco, então, as duas últimas carreiras vão ficar pro lado direito, tá? No final também do vídeo, vocês vão entender. Então, eu aconselho sempre, assiste o vídeo todinho, tá? Depois vocês pegam a peça pra poder fazer, tá? Então, ó, iniciei aqui, né, desse lado. E aí, pessoal, ó, eu vou contornar toda a lateral aqui do meu pano de prato, vou passar nessa parte de cima aqui, vou descer na lateral fazendo o caseadinho simples, tá? Já chegando aqui, ó, nessa parte de baixo, que é onde a gente vai fazer o bico, a gente vai fazer também o caseado, tá? Nessa parte de baixo aqui. Então, contornamos todo o nosso pano de prato, chegamos nessa parte aqui de baixo, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, vou dobrar o meu pano de prato ao meio, pego um prendedorzinho daquele de ponta, de pontos, né, deixa eu pegar uma aqui, e eu marco o meio do meu pano de prato, tá? Então, eu venho aqui, ó, onde eu tenho, né, o meio, marco aqui, ó. Então, aqui eu sei onde é o meu meio do pano de prato, tá bom? Então, pra esse caseado aqui, na parte de baixo, dá bem certinho pra gente tá fazendo o nosso bico, a gente precisa de um total de números ímpares, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu posso fazer, ó, 15 pontos desse lado e 15 pontos desse lado, e aqui aonde eu tenho esse marcador, eu faço um, tá? Então, ó, descontando um aqui, eu faço 15 pra cá, 15 pra cá que vai dar 30, né, com um que vai ser aqui, tá? 31 caseados, que aí dá o número ímpar que a gente precisa, e ele vai dar bem certinho, tá bom? Mas, se o seu pano de prato for maior ou menor, não tem problema, tá? Você vai fazer o caseado conforme o tamanho do seu pano de prato, lembrando de deixar sempre o caseado com números ímpares, tá bom? Então, ficou com o número ímpar, vai dar certo, tá bom? Então, pessoal, ó, vou deixar aqui marcadinho, vou fazer o meu e volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Então, ó, eu parei meu caseado nessa lateral aqui, vou contornar todo o meu pano, vou fazer a parte de baixo, tá? O caseado e volto pra mostrar pra vocês como ficou e a contagem que deu aqui no meu, tá bom? Então, pessoal, ó, já contornei aqui todinho, tá, ó, o meu pano de prato, tá? Todinho, tá? Passei aqui por cima, já desci, já estou aqui na parte de baixo, tá? Aqui também, pessoal, é um segredinho também, né, que eu vou estar compartilhando com vocês, não façam aquele caseadinho muito juntinho, tá? Por quê? Como tem quantidade de pontos, tá vendo? No espacinho que a gente vai reutilizar, né, os espacinhos... É, se você fizer o caseadinho muito junto, pode ser que ele fique embabadado, tá bom? O meu, ó, tá bem certinho, tá, ó? Não está embabadando, por quê? Eu não fiz o caseado muito juntinho, tá bom? As correntinhas aqui eu fiz de dois em dois, tá? Pra pano de prato eu gosto de fazer apenas duas correntinhas, tá? Mas fiz duas correntinhas e dei um espaçozinho considerado, né? Pra que não fique tão juntinho, pra não embabadar o nosso barradinho, tá bom? Então, não faz muito juntinho, muito juntinho, tá? Então, aqui, ó, eu voltei pra mostrar pra vocês. É, deu a quantidade aqui de 17, tá? Caseadinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, tá? Dezessete pontos até aqui. Então, aqui, ó, aonde é o meio do meu trabalho, ó, que eu marquei com vocês aqui aquela hora, tá vendo, ó? Ó, então, esse quadradinho aqui, esse caseadinho aonde eu vou continuar deixando esse aqui, eu não vou contar ele, tá? Porque ele vai ser o meu número que vai fazer ficar ímpar aqui, tá? Então, eu tenho 17 caseados pra cá e pra cá também eu vou fazer 17. Então, 17 com 17, 34, né? Com esse caseadinho aqui que eu não vou contar, que eu marquei ele aqui, o meio, né? Ele vai ficar como 35, que já dá o meu número ímpar, tá bom? Então, eu vou fazer o caseado aqui em cima dele e vou continuar deixando ele aqui, tá? Não vou contar ele. Vou contar 17 daqui pra cá, sem contar o que tá com a marcação, tá bom? Então, depois da marcação, eu vou contar daqui até aqui, tem que dar 17, igual deu do outro lado, tá bom? Pra ele ficar um bico bem certinho. Então, eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, ó, fiz aqui o restante, tá? Ó, então, eu vou contar novamente aqui pra vocês, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, né? Então, eu não vou contar esse aqui, tá? Então, pra cá também eu fiz 17, que aí vai dar o total de 34, né? Então, ó, vamos lá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, tá bom? Então, com esse aqui, né? Ó, 17, 17, 34. Com esse aqui, 35. Então, é assim que eu faço a contagem aqui do meu barrado, tá bom? Quis trazer assim, bem certinho pra vocês, pra ficar também de dica aí, né? Pra vocês estarem fazendo a contagem aí do ponto de vocês, tá bom? Então, aqui, ó, acabei aqui na lateral, tá? Do meu trabalho, mas quem amarra aqui em cima também, vai ficar bom também, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou virar aqui, ó, meu pano de prato, que essa carreira a gente vai trabalhar aqui agora no avesso. Como o meu acabou aqui na lateral, eu vou subir aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, tá? Pegando aqui, ó, nas laçadinhas aqui da correntinha, até chegar aqui em cima onde eu preciso ficar, tá bom? Então, ó, cheguei aqui, ó, aqui vou subir uma, duas correntinhas, porque esse ponto baixo já vai ficar pra mim como uma correntinha, tá bom? Então, vou dar laçada, vou vir aqui, ó, no espaço, tá? Vou fazer aqui dentro mais dois pontinhos altos aqui, ó. Então, fiquei... Peraí que aqui escapulou. Aqui fiquei, então, ó, com um ponto alto em cima do ponto alto, dois na alcinha, e aqui no outro ponto, novamente, eu faço mais um ponto alto. Então, fiquei aqui, ó, com esse bloquinho de quatro pontos altos, tá? Vou fazer duas correntinhas, vou dar laçada, vou pular aqui, ó, um espaço, e no próximo, eu já venho, ó, em cima do ponto alto e faço um ponto alto. E aqui na alcinha, faço dois pontinhos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, faço, novamente, um ponto alto, ó. E a gente vai trabalhar todinho assim, tá? Depois, vocês vão entender por que que a gente trabalha, tá? Dessa carreira aqui do avesso, tá? Então, vocês acompanhem bem certinho aí, esse passo a passo, pra no final, né, o bico de vocês também sair com o lado certinho, tá? Então, agora, eu vou fazer sempre assim. Duas correntinhas, né, de espaço, pulo um espaço, e no próximo, faço um ponto alto em cima do ponto alto, e na alcinha, dois pontos altos, tá? E se você fez as correntinhas aqui do caseado de três correntinhas, você pode tá dando essa separação aqui com três correntinhas, tá bom? Então, agora, eu vou fazer toda a base aqui do pano de prato, e chegando aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente segue, tá bom? Que agora, o nosso passo a passo será apenas esse, tá? Quatro ponto alto e duas correntinhas de separação, pulo um espacinho e já vai pro próximo, tá? Então, pessoal, ó, finalizei aqui, ó, todo o meu barradinho, tá? Já virei aqui, ó, pra parte da frente, tá? Parte direito aqui do meu trabalho, tá? Deixa eu arrumar aqui, pra mostrar pra vocês aqui como foi que eu fiz aqui. Então, aqui, a gente tava fazendo com a linha branca, né? Eu já amarrei aqui pra poder adiantar, tá? Então, aqui é onde eu finalizei, ó, a parte da carreira branca, tá? Que é a nossa primeira carreira. Então, ó, eu puxei essa laçada grande e pego nela aqui, ó, e coloco um marcador aqui. Se você não tiver o marcador, tá? Não precisa também, né? Você pode deixar esse ponto alongado aqui, não corta o fio, tá? Porque a gente vai fazer a nossa última carreira sem precisar cortar aqui o fio branco, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou pegar esse fio aqui, esse aqui é o mais fininho, tá? Esse aqui é o creia, mas eu vou trabalhar com ele assim mesmo, tá? Porque eu quero eliminar essas minhas sobrinhas, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu amarrei ele no segundo ponto, tá? A gente tem o primeiro ponto aqui, no segundo ponto eu amarrei ele aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui, eu vou fazer um ponto baixo, né? E vou vir aqui nesse espacinho, no primeiro espacinho onde a gente tem. E aqui dentro eu vou fazer sete pontos altos, tá? Então, ó, um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Ó, sete pontos altos, tá? Laçada, vou vir, ó, no meu próximo espacinho e vou fazer novamente sete pontos altos. Então, é por isso que a gente tem que ter, né, esses caseados bem larguinhos, tá vendo? Porque aqui, ó, como a gente tem sete pontos, se for muito juntinho, ele vai embabadar o nosso trabalho, tá bom? Então, fica atenta sobre isso aí, tá? Então, aqui, ó, novamente, ó, três, cinco, né? Seis, sete pontos altos novamente. Laçada, venho pro próximo espaço. Vou fazer novamente aqui, ó, sete pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda essa carreira, tá? Ó, quatro, cinco, seis, e sete. Ó, tá vendo? Por ela ser uma linha mais fininha, né? Não dá também tanta diferença, tá vendo? Vai dar pra gente aproveitar essas sobrinhas de fio pra gente tá, né, eliminando essas sobrinhas aí e fazendo um detalhe aqui nos nossos paninhos, tá? Às vezes, você vai ter aí bastante restinhos de fio e se você tiver paninho de prato, então, vai dar pra você já ir eliminando eles aí, tá bom? Então, eu vou fazer assim por toda essa carreira, tá? E depois volto pra mostrar pra vocês, ó, ó, o tantinho que tem de fio. Ainda acho que vai sobrar aqui pra fazer talvez mais um, tá? Mas eu mostro aqui pra vocês. Então, pessoal, ó, finalizei aqui toda a parte, tá? Amarela. E aí, lembrando, pra quem fez três correntinhas aqui, se tiver a necessidade de aqui, ó, entre esses sete pontos, né, colocar uma correntinha, pode tá colocando também, tá? Olha, eu coloco o meu à mesa, né, que meu espaço é pequeno, ó. Mas vocês podem ver, né, que ele não fica subindo e ele não fica também embabadando, tá? Se o seu ficar assim, olha aí o que que você pode fazer, né, pra tá arrumando aí e no final ficar um resultado bem legal aí do seu trabalho, tá? Então, ó, o meu abertinho, ele fica assentadinho à mesa, tá? Então, aqui agora, ó, a gente vai finalizar essa carreira aqui, tá? Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz uma correntinha, vou vir aqui, ó, no meu segundo pontinho, né, aqui, ó, faltando apenas um aqui, e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Vou fazer uma correntinha aqui, vou soltar o meu ponto pra poder tá cortando aqui, ó, aperto aqui pra dar um nozinho. E depois eu vou arrematar ele aqui por dentro desse fio amarelo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês também, bem completinho. Então, ó, ainda me sobrou um pouco de amarelo aqui, tá vendo? Ó, talvez dê, né, pra fazer mais um barradinho desse, tá? Então, pessoal, junta, tá, esses restinhos de fio que vocês tenham em casa, porque é uma ótima opção pra tá gastando, né, esses restinhos de fio, tá? E fica um resultado muito bonito, tá? Eu, pelo menos, gostei bastante do resultado desse bico, eu ainda não tinha feito, né? E aí, eu decidi fazer e gostei bastante desse resultado, né? Então, como as meninas pediram, eu trouxe aqui pra vocês, mas lembrando que eu não sou a criadora desse barradinho, tá? Eu só tô compartilhando com vocês a forma que eu tô fazendo ele aqui, tá? E essa dica de reutilizar, né, essas sobrinhas de fio aí, tá bom? O vídeo que eu vi foi da Catra, tá bom, pessoal? Então, e tem também variações dele, tá? E na internet tem algumas variações aí também. Então, aqui, ó, vocês viram, né, que é onde eu tava com o marcadorzinho aqui, tá? Já tirei o meu marcador, que assim ele evita de desmanchar aqui o meu trabalho, tá? Mas se você não tem o marcador, pode deixar o fio alongado, ou pode também tá amarrando um pedacinho de fio de outra cor, tá? Pra ele não sair aqui do lugar. Então, agora, a gente vai dar sequência. Eu vou fazer uma correntinha, uma laçada, venho em cima do primeiro ponto alto amarelo, vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto também. No terceiro ponto, um ponto alto também. Tá? Então, no meu quarto ponto, eu vou entrar nele aqui, vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Vou pegar aqui, ó, no meu ponto, tá? E vou fazer um picô nele, ó. Laçada, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto também. Então, dividido aqui, ó, três pontos altos pra um lado. No quarto ponto, um ponto alto com picô. E três pontos altos do outro lado, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui nesse meio, que é onde a gente tem o ponto alto branco, tá? Ó, vou dar laçada, vou pegar, vou pular o primeiro ponto. No segundo, eu vou pegar ele. A gente pode até dobrar aqui, ó, pra pegar a alcinha inteira, tá? Vou fazer meio ponto e vou deixar na agulha. Laçada, venho no próximo ponto, ó, pego as duas alcinhas, tá? Faço meio ponto e aí tiro os três de uma vez. Aí, ele já fica assim, tá? Laçada. Agora, venho aqui, a gente tem que observar isso aqui, que a gente não pode pular ponto aqui, tá? Venho, ó, no primeiro ponto alto amarelo. E vou fazer aqui um ponto alto. Vem que passou alcinha, ó, um ponto alto. Laçada, venho no segundo ponto alto, faço novamente um ponto alto. No terceiro, novamente, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. Vou subir três correntinhas. E vou pegar nele aqui, ó, por trás, né? E vou fazer o ponto picô. E aqui, vou repetir, ó, os três pontinhos altos, tá? Ó, um ponto alto pra cada pontinho de base. Tá? Ó. Igualzinho, nós fizemos do outro lado. Tá? Ó. Dá um detalhe, né, bem bonitinho aqui no nosso pano de prato. Então, novamente, ó, laçada. Venho aqui, ó, no ponto, pego ele e faço o meio. Laçada. Pego no ponto, ó, as duas alcinhas, tá, pessoal? Ó. Ó lá, ó. Faço meio ponto. E aqui, tiro todos de uma vez. Laçada. Venho aqui atrás, ó, no primeiro ponto amarelo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, novamente. No quarto ponto, a gente vai fazer o ponto alto. As três correntinhas. E aqui, a gente já fecha o picô. E, novamente, os três pontinhos altos aqui, novamente, tá? E assim, a gente vai fazer por toda a nossa base, ó. E ele vai formando assim, tá vendo? Então, mais uma vez aqui, ó, vou dar laçada. Vou pegar aqui, ó, no meu ponto. Faço meio. Laçada. Venho no próximo ponto aqui, ó. Pego as duas alcinhas, tá? Faço meio e tiro os três de uma vez. Laçada. Olha aqui bem certinho. Se eu tô pegando desde o primeiro ponto amarelo. Faço um ponto alto. Dois. Três. E no quarto ponto alto é onde a gente vai fazer o picô. Ó, um, dois, três. Pego aqui. Fecho o picô. E, novamente, desço. Repetindo tudo o que nós já fizemos. Tá bom? Então, eu fui fazendo aqui bem devagarzinho, pra que todo mundo consiga, né? Tá fazendo, ó. E ele fica muito bonitinho, né? Então, pessoal, essa é a forma que eu faço, tá? Então, eu vim aqui mostrar pra vocês também. Lembrando que a criação desse bico não é minha, tá, pessoal? Quem quiser também vai lá no canal da Catra, tá? Pra poder ver lá como ela faz também, tá bom? Depois vocês vão lá pra assistir os vídeos dela também, tá? Então, eu vou finalizar aqui todo o meu barradinho, tá? E volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Então, pessoal, ó, já terminei aqui todinho o meu barradinho, tá? Deixei aqui o finalzinho pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Então, aqui eu fiz uma correntinha, eu vou vir aqui, ó, no meu último pontinho aqui. E já vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo, faço uma correntinha, alongo aqui, né? Deixo um pedacinho maior, tá? Aperto aqui o meu nozinho, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o meu barradinho. Gente, e fica lindo o barradinho, tá? Eu amei fazer esse barradinho. Espero que vocês também gostem, né? Que vocês consigam aí, eu tenho certeza que vão conseguir fazer também, tá? Ó, ele fica, pessoal, ó, bem certinho, tá? Deixa eu arrumar aqui o fio que tá puxando. Ó, ele fica assim, bem certinho, tá vendo? Então, ó, a gente não faz aquele caseadinho muito junto, né? Pra que ele fique exatamente assim, tá vendo? Ó. Aí, aqui, o que a gente faz depois? Eu pego, coloco esses fios todinho, assim, né? Um a um na agulha. Dou mais nozinho e passo escondendo por dentro do branco, tá? O amarelo, dou mais nozinho e passo por dentro aqui também do amarelo, tá, pessoal? Então, ó, acaba que ele fica assim, bem perfeitinho, tá vendo, ó? Bem certinho mesmo, tá? Não fica, ó, embabadando, não fica repuxando, tá? Fica, ó, bem certinho, né? Aqui na câmera parece que fica repuxando o cantinho aqui, mas não fica, tá, ó? Ó, tá? A gente só tem que arrematar aqui agora o finalzinho, né? Pra que ele fique bem certinho, bem bonito, tá? Então, meninas, o nosso passo a passo de hoje é esse, tá? Olha que gracinha que ficou, ainda sobrou fio, tá? Pra gente tá reaproveitando. E espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí pra mim, tá? Compartilha também o vídeo com as suas amigas e não esquece de deixar seu comentário, tá bom? Sobre o que você achou, né, do barradinho aqui que eu vim compartilhar aqui com vocês a forma que eu faço, tá bom? Então, beijos, fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.